Agora a gente tem uma pergunta específica aqui para a Pri. A Pri é a Mia, tá gente? A gente tem pela primeira vez a Mia Winters dublada por Priscila Franco. Porém, o Resident Evil 7, ele não foi dublado. Ele só estava disponível em inglês, então os fãs conhecem a voz da Mia em inglês. A Monique do Resident Evil Database. Aprontei. No Resident Evil 7, a Mia fica possuída. Ela fica possuída pelo MUF ali no Resident Evil 7. E ela tem várias mudanças de voz bizarras. Então eu queria ver como seria uma versão possuída da Mia em português. Pode ser, ela pede. Você acha que você consegue fazer essa brincadeira para a gente, Pri? Vou imaginar. Acho que sim. Vamos tentar. Quem sabe a gente tenta e aí o pessoal não decide. Vamos dublar o 7, então. Sim! Arrumando para a nossa cabeça. Sim! Sim, por favor! Gente, incentiva o pessoal. E fique claro que é uma brincadeira. Sim, claro também não é. Ah, não. Poxa. Por favor, faz pra gente, Pri. Tá bom. Eu vi a cena já, viu? É, vamos lá. Ethan, tá tudo bem? Tá tudo bem, sou eu. Eu sei que você não queria me machucar. Mas você não devia ter feito aquilo. Doeu demais. Eu tô arrepiada. Agora você vai ver o que é sentir dor. Que maravilhosa! Ela é perfeita! Eu fiquei morrendo de medo agora. Meu Deus, cara. É minha esposa, velho. Olha isso. Eu vou te ver. Eu vou te ver.